Música Estar diante do Senhor, entregar a Ele a nossa história, a nossa vida, querer consagrar-se inteiramente a Deus e consagrado a Deus, buscar em tudo fazer a Tua vontade. Há muitos que por este motivo sofreram com Teu próprio sangue. Na sua própria cara. Santa Quitéria, a igreja em que estamos. Martirizada por ordem do seu próprio Pai, porque queria esta estar mais perto de Deus. Se não se casa com o homem ao qual escolhi, deve esta morrer. A que ponto chegamos? Mas assim que se faz o martiriológico da igreja, contando na história de cada ser, de cada um desses que compõe a nossa caminhada de fé. Ou como você também tem que ser ousado em Cristo. Será que nós somos capazes de morrer para se entregar inteiramente a Ele? Contrariando a vontade de homens meramente de carne, para nos entregarmos ao Deus, que é ser, espírito, alma, divindade nossa. Vamos juntos pedir a intercessão de Santa Quitéria para nós. E principalmente colocando por toda a depressão, angústia e algumas outras situações diversas em nossas vidas. Peçamos a Santa Quitéria diante do Santíssimo Sacramento por nós. Para que leve a Deus todos os nossos pedidos e as nossas intenções. Eu aguardo a sua ligação para o 041-3221-6060. Ao ligar, faça opção também pela evangelização. Ajude-nos diante do Senhor, diante da proteção da bem-aventurada Virgem Maria, a continuar levando a palavra de Deus a todos que necessitam. Deixe o seu legado de fé nesta obra. Tome-se associado. E você, que está ligando também, pode teclar 2. Para se associar, tecna 1. Para você deixar pedido de oração, tecna 2. E ali você então participará do capital de graça desta obra. Onde nós rezamos por você, colocamos a tua vida sobre o altar. E principalmente diante de Jesus sacramentado. Juntos evangelizar, porque juntos evangelizamos muito mais. Você que já é um associado, não esquece. Você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador, uma folha à parte, ação São José Providenciai. Pedindo a intercessão de São José para que envie 3 novos associados para a manutenção desta obra. E nós contamos com você. Eu preciso que você faça a sua parte para a gente continuar assim, levando a palavra de Deus por toda esta terra. E através da rádio e TV, quem sabe Deus um dia, estejamos para o mundo inteiro. Depende de você. Faça a sua parte e tenha certeza, a evangelização, ela só tende a crescer sobre este lugar. E assim nós vamos mudar a face do lugar onde nós estamos vivendo. A terra. Nós somos responsáveis por ela. Cuidemos. Zeremos por este espaço. E tenha certeza, Deus te recompensará. A palavra de Deus para hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Que nos diz, Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso. Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra. Não digo vosso, mas separação. Pois de uma hora, de hora em diante, haverá numa mesma casa, cinco pessoas divididas. Três contra duas, duas contra três. E serão divididos, pai contra filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, aquilo que disse sobre Santa Quitéria. Como que se divide? Quando eu tomo a decisão pelo caminho de Deus. Quando eu tomo a decisão por fazer aquilo que é vontade do Senhor. Quando eu coloco como prerrogativa a máxima de minha existência. Eu não vou viver mais como quero, nem para o que eu quero. Mas vou viver como Deus quer, e para o que Deus quer. E aí começam os problemas. Pessoas que não vão gostar. Pessoas que não vão entender. Pessoas que não vão te aceitar. Diríamos de coisas simples. Tente rezar o terço todos os dias, por exemplo. Há um e outro que vai lhe criticar. Faça, por exemplo, experiências de piedade e devoções. Tenha certeza que alguns vão te ridicularizar. Agora, tome uma decisão maior. Eu vou ser totalmente de Deus? Estarei presente na liturgia da igreja, na Santa Missa? Frequentemente, se possível, diariamente? Cuidarei da minha vida de oração? Cuidarei do meu jeito de ser, de viver? Começarei a observar o que me convém e o que não convém com mais precisão. E a partir daí, prepare-se. Porque à medida que você disser não para alguém, em razão daquilo que você tem que viver como fé, críticas, ofensas. E pior ainda. Vão começar a te cortar de convívio, de relações, de encontros, de confraternizações? Vão começar a te rotular. Olha, virou beato de igreja. Olha, agora não sai da igreja. E aí vai. Não quero aqui falar das ofensas. Até porque não cabe a este espaço ao qual nós estamos. Mas tenha claro com você. A decisão por Deus gera consequência nas relações com os homens. Nós vamos continuar esse pensamento daqui a pouquinho. Sai daí não. Vou para um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra. Na TV Evangelizar, a sua rede de encontro com a fé. Rede Evangelizar de comunicação. Este é o querer de Deus para nós. E para consolidar este sonho, faça você parte. Seja você um associado colaborador desta obra. Ligue 041-3221-6060. E ajude-nos a realizar no coração da humanidade este sonho de Deus. E você, amado, amada, que está aí atento a palavra. Que a gente possa encontrar hoje com Maria aos pés de Jesus. Dizendo, graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manda-se humilde de coração. Mas aí do nosso coração, semelhante ao vosso. E é na proteção de Jesus sacramentado. Que nós nos colocamos diante deste Evangelho. Eu não vim trazer a paz para esta terra. Eu vim trazer fogo. Eu vim trazer a espada. Eu vim dividir. Expressão do próprio Jesus. Que gera até medo e espanto em alguns momentos. O que quer dizer Jesus com tudo isso? Jesus não é o autor da paz, o príncipe da paz. O Senhor que nos traz essa paz interior. Como diz este? Eu vim trazer a discórdia. Não pode dizer este? Eu vim separar. Aí está. Quando eu tomo decisão por Deus. Quando eu tomo decisão pelos caminhos do Senhor. De fato, acontecerá uma cisão. Se aqueles que caminham com você não aderirem ao mesmo propósito. Há um rompimento. Isso começa em casa. Em casa. Na família. No teu lar mesmo. Quando muitas vezes o homem quer seguir a Deus e a esposa não. Quando os filhos querem seguir a Deus e os pais não. Ou quando a esposa quer servir ao Senhor. Que na grande maioria são as mulheres que estão na casa do Senhor. E nem sempre o esposo, os filhos seguem. Começa aqui um ponto de cisão. Porém, esta cisão pode tornar-se conversão. À medida que eu acolho aquilo que Deus tem feito. Na vida do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Da sogra, do sogro, da nora, do genro. Posso. A decisão é minha. São muitos os convidados. Mas quase ninguém diz ter tempo. Impressiona-nos, por exemplo. Como que a cada pedido de oração. De pais, por exemplo. Nós ouvimos a lista do nome dos filhos. Dos netos. Da nora, do genro. Hoje mesmo a senhora me para cedo. E a primeira coisa que diz. Padre, reza. Reza pela minha nora. Que ela está sofrendo muito na mão do meu filho. Você veja bem. O Senhor disse que a nora estaria contra a sogra e a sogra contra a nora. E olha aqui. A sogra reconhecendo. Que a nora sofre. Percebem então. Que a divisão, ela será entendida conforme o contexto e a realidade em que você está. Agora o que você quer para a tua casa? Divisão? Cisão? Ou você quer unidade? Que não é uniformidade de todo mundo pensando igual. Pelo contrário. É uma casa de diferença. É uma casa de pessoas distintas. Mas cada um procura fazer o bem. Eleva-se ao bem. Propaga as obras do bem. E a partir daí, nós temos uma família então. Onde nós podemos dizer. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas todos os lares são assim. Todas as famílias se portam desta maneira. Todas as famílias agem desta forma? Não. Muitos e muitos lares vivem em constante discórdia, divisão, separação. Muitos lares. Não há um caminhar constante, permanente, único. Muitos lares passam por esses rompimentos entre o sagrado e o humano. Encontro constantemente pais que vêm dizer. Meu filho diz que é ateu. Padre, mas eu criei na doutrina. Eu criei no caminho de Deus, padre. E agora meu filho alega ser ateu. Padre, eu já não sei mais o que faço. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso. E não é só das mães. É dos pais também. Que tenhamos nós essa clara consciência. Pela vontade de Deus, tudo seria uma coisa só. Mas Ele aqui confirma aquilo que está na ação do ser humano. O pai contra a mãe. A mãe contra o pai. Pai contra o filho. Filho contra o pai. E assim subsequente. Escolha que tipo de família você quer ter. Escolha como será a tua casa. Deus está te dando um ultimato para a tua decisão. Una a tua família em um ideal. Viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. E a vitória é certa para todos vocês. Pelo pai, filho e Espírito Santo. Que o próprio Deus nos conduza, nos guarde e nos proteja sempre mais. Pela vossa presença real no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até o próximo encontro. Vamos permanecer na presença do Senhor. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto